Vou num passo lento, me arrastando pelo tempo E aonde quer que eu vá, não te esqueço Não sai daqui de dentro, não escapo nem dos sonhos E na hora de acordar, sei bem onde vou estar Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Tudo que eu vejo são lembranças a me atormentar Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Como posso acreditar que um dia vou te esquecer? Se ainda penso em você Se ainda penso em você Vou num passo lento, me arrastando pelo tempo E aonde quer que eu vá, não te esqueço Não sai daqui de dentro, nem escapo nem dos sonhos E na hora de acordar, sei bem onde vou estar Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Tudo que eu vejo são lembranças a me atormentar Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Quem foi que disse que o tempo foi que eu sigo a minha vida? Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Como posso acreditar que um dia vou te esquecer? Se ainda penso em você Só penso em você Ainda penso em você Só penso em você Se eu ficar earn além da vida Se você se esqueurem, eu queria muito importante Eu teoya